Os trabalhos da Coordenadoria Estadual da Mulher da Justiça matogrossense chamaram a atenção do Tribunal de Justiça do Acre. A juíza auxiliar da presidência do TJ Acreano aproveitou a vinda a Mato Grosso para conhecer de perto as ações realizadas. Em uma reunião com a desembargadora coordenadora do Ser Mulher, Maria Erotides Knaip, e juízes das varas de violência de Mato Grosso, foram debatidas as boas práticas dos dois estados. Cada lugar do Brasil, cada estado do Brasil tem uma realidade. E essa troca nos ensina, nos capacita. A gente fica muito feliz de poder levar alguma coisa e aprender com elas toda essa experiência com o trabalho de mulheres indígenas. Podemos observar que vocês têm um grande diferencial em relação à competência, a vara com competência completa, que pode abarcar no mesmo momento em que a mulher procura, nesse momento tão delicado, tão singular da vida de uma mulher que é vítima de agressão de violência doméstica, que ela procura a unidade e lá ela já tem a possibilidade de resolver todas as suas questões de forma integral. O Mato Grosso tem sido referência na aplicabilidade da Lei Maria da Penha e esses trabalhos também atendem à prevenção quando se tem vários órgãos e instituições de poderes somando força e implementando essa rede de atendimento. Além da troca de experiências, a reunião também contribuiu para ações de combate e defesa das vítimas de violência. Melhoria da nossa eficiência, melhora da prestação jurisdicional para aquelas pessoas que buscam a proteção da vida das mulheres dentro de casa.